Só que você não pode pegar um clipe de minuto 9 e 42, deixa eu ver. Vou comprar o robôzão, mano. Vou comprar agora. Michael, já é? Todo mundo aí, mano. Todo mundo aí do lado de fora. Não, não. Quero ver todo mundo aí do lado de fora. Eu tô chegando. Aqui, 208, mano. Ele comprou o robôzão agora, tava tendo 100 túneis, velho. Olha isso, como que tá diferente, mano. Não tato nada. Ele acabou de tirar o robôzão da garagem, velho. Aqui, ó. Todo mundo aí, mano. Todo mundo aí do lado de fora. A mesma reta que eu... Não, não. Quero ver todo mundo aí do lado de fora. Eu tô chegando. 200, 218. Não, não. Não é pra ficar com fuzil, não, mano. Vai lá. Vai, porra. Geral, sério. Fica todo... 228 até pegar perto do ferro velho aqui. Vou fazer a mesma coisa. Gigi. 182. Obrigado.